Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente todo mundo bem, com a força de um super-herói. Sejam todos muito bem-vindos ao meu treino de peitoral dessa quinta-feira. A data tá aqui na descrição, é o dia de hoje. Eu já postei direto. Por favor, não imitem. Não é isso que faz vocês ficarem... Não. Se eu sou do jeito que eu sou, é devido a tudo que eu vim fazendo até aqui. Tá ok? Segue o meu treino de peitoral. Não se esqueça, dá um like nesse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha. Contatos, redes sociais, consultoria, videoaulas, aqui no e-mail da descrição. Segue o vídeo, não imita. Obrigado pelo carinho, pessoal. Segue o vídeo, não se esqueça. 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 Segue o vídeo, não se esqueça.